E sim, gente, estou saindo da empresa e desejando todo sucesso para ela, uma enorme empresa dessa. E quero, lógico, dar uma satisfação para vocês, a todos que confiam em mim. Obrigado, meus queridos, por assistir mais um vídeo do canal. Estamos fechados com a Growth. Todo mundo já sabe que os suplementos da Growth são os mais baratos e os melhores do mercado. Utilizando o cupom do canal MAROMBA33, você recebe um super desconto nas suas compras. Use o cupom MAROMBA33 e veja o quanto você irá economizar. Valeu! Quero, lógico, dar uma satisfação para vocês, a todos que confiam em mim e vão dar as minhas indicações. Eu, como atleta, preciso buscar a maior valorização do meu trabalho, mas também ter compromisso de trazer o melhor para vocês. E eu não vou falhar com vocês nisso. Não podem ter certeza, se estou saindo, é para algo melhor. Algo melhor para mim, mas também muito bom para vocês. Gente, eu vou... Então, prestem atenção aí que logo, logo eu trago novidade especial para todo mundo. Beleza? E aí E aí